Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ensinar essa torta de frango cremosa. Pensa numa delícia. Olha o recheio dessa massa. É muito deliciosa, pessoal. Vamos aprender a fazer essa delícia. Vou ensinar para vocês agora e vocês não vão se arrepender. Meia xícara de óleo, uma colher de fermento, seis xícaras de leite, três xícaras de farinha de trigo, seis ovos, quatro colheres de sopa de queijo ralado, 700 gramas de frango cozido e desfiado, uma cebola ralada, uma latinha de milho verde, uma latinha de ervilha sem água, dois tomates picados, duas colheres de sopa de molho de tomate, uma colher de sopa de alho e uma colher de sopa de óleo, 350 gramas de requeijão cremoso. Pessoal, essa torta fica uma delícia. Aqui no fogo eu já coloquei o nosso alho, uma colher de sopa de alho e nossa cebola, uma cebola ralada. Fritei um pouquinho e agora eu estou colocando os dois tomates picados. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de sal, rasa de sal e vou mexer bem. Pessoal, sejam bem-vindos no meu canal. Se inscreva, pessoal, para que eu possa trazer novas delícias de receitas para vocês. Compartilhe meus vídeos com seus parentes, amigos. Assim você me ajuda a crescer o meu canal. Pessoal, aqui está 700 gramas de frango cozido e desfiado. Eu cozinhei ele sem tempero, agora que eu estou temperando aqui. As duas colheres de sopa de molho e de tomate. Estou mexendo bem. Esse vai ser o nosso recheio, super recheio da nossa torta. Agora uma lata de milho sem a água, viu? Tirei toda a água. E vamos mexer bem. Vamos colocar a nossa ervilha também, uma latinha de ervilha sem a água. Pessoal, se inscreva no meu canal e sejam bem-vindos, pessoal, aqui no meu canal. Fico muito feliz por vocês estarem aqui assistindo o meu vídeo. 350 gramas de requeijão cremoso. Não podemos ter miséria de colocar o requeijão cremoso. Tem que ter bastante requeijão para ficar bem cremoso. Aqui eu estou usando umas 350 gramas de requeijão cremoso. Vou mexer bem. Pessoal, no final do vídeo tem a palavra para alegrar o seu coração. A palavra da Bíblia. Não perca. Fica comigo até o final. Então, pessoal, agora eu estou mexendo bem. Já coloquei todo o requeijão, 350 gramas de requeijão cremoso. E agora a gente vai tampar e reservar o nosso recheio. Porque agora a gente vai fazer a nossa massa. Aqui eu vou colocar as 6 xícaras de leite. Eu usei uma xícara de 240 ml cada xícara. São 6 xícaras de leite, meia xícara de óleo. As 4 colheres de queijo ralado, eu usei o parmesão ralado. Mas você pode usar o meia cura, o queijo que você tiver na sua casa. Agora nós vamos acrescentar os 6 ovos inteiros. Vamos dar uma batidinha aqui para depois a gente colocar o nosso trigo. Essa torta fica uma delícia, pessoal. Vocês vão gostar muito de fazer. Bati um pouco aqui. Agora eu vou acrescentar aos poucos, em duas vezes, o nosso trigo. Que são os 3 xícaras de trigo. Eu estou colocando aqui um pouco. Vou bater um pouquinho e depois eu coloco o resto. Vamos bater bem. E agora eu vou acrescentar o resto do nosso trigo aqui. E vamos bater. E vamos colocar também o nosso fermento agora. Uma colher de sopa de fermento em pó. E vamos bater. Ela fica bem líquida, essa massa, mas fica uma delícia. Dá super certo. Pessoal, eu untei a minha forma com óleo e com trigo. Está untada com óleo e com trigo. Agora eu vou colocar metade da massa embaixo. E agora eu vou colocar todo o nosso recheio aqui, pessoal. Ela fica bem recheada mesmo, bem cremosa. Pessoal, essa torta fica muito saborosa. E é só a gente acrescentar o nosso recheio. Eu até acelerei o vídeo para não ficar comprido o vídeo. Mas eu quero mostrar o passo a passo para vocês. Da nossa torta cremosa de frango. Vamos espalhar bem o recheio. Vamos espalhar bem o nosso recheio. E vamos colocar o nosso restante da massa. E depois que colocar o restante da massa, a gente vai levar no forno por uns 55 minutos. Mas olha só o forno, pessoal. Porque cada forno é um forno, né? Olha só que delícia que ficou. Ficou muito saborosa a nossa torta cremosa de frango. Pessoal, eu vou tirar um pedaço aqui para vocês verem. Olha só o recheio, que delícia que ficou. Bem recheada e bem cremosa. Uma delícia. Agora eu vou pegar um pedacinho aqui para experimentar para vocês. Olha só que delícia. Vou tirar um pedaço aqui. Hum, mas ficou uma delícia, pessoal. E o versículo para alegrar o seu coração é... Isaías 43, 2 Olha que mensagem linda de Isaías 43, versículo 2 Que Jesus ficará conosco em todos os lugares que nós formos E livrará nós de todo o mal e nos dará a vitória. Que essa palavra entre no seu coração. Que você tenha fé e esperança. E fiquem com Deus e obrigado por vocês terem assistido o meu vídeo. E fiquem com Deus.